O Anderson tá falando aqui pra gente marcar lá. Vamos marcar sim, meu irmão. Eu tô lendo o livro, tá? Tá gostando bastante do livro, né? O livro do Anderson tá aqui, ó. Ó. O livro aqui, ó. Casamento Manual Prático, né? Quem tiver interesse no livro, é só me chamar no verdade.jw, gente. Esse livro aqui, ó. Tá ajudando muitas pessoas, tá? É um livro realmente fenomenal, né? Um ex-TJ, tá? Que passou por situações muito difíceis e hoje é um escritor, tá? Tá participando até de Bienal, né? Até de Bienal, o Anderson está participando. Então, é um exemplo de superação, tá? Um exemplo que todos nós podemos realmente sair fora dessa seita e sermos pessoas melhores, tá? Sermos pessoas bem melhores do que éramos, tá? Porque quando a gente é TJ, a gente se preocupa somente com a gente mesmo, tá? Vamos ver o comentário agora do Anderson, ó. Os oito velhinhos só reconheceram isso e que não são a religião verdadeira por causa e por força da Corte Real Australiana. Se não fosse isso, nunca reconheceriam. Pô, Anderson, agora são onze, tá? O Anderson não sabe, não. Agora são onze velhinhos, tá? Não são muito velhinhos, não. Os dois agora são mais novos um pouco, tá? Depois de oito foi pra nove, né? Agora entrou mais dois. São onze. E são muito mais novinhos, tá? Muito mais novinhos agora, né? Esse polvo é uma piada, Anderson. Não tem condição, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Márcia. Ela tá falando aqui, ó. Que as pessoas precisam ler esse livro, né? Do Anderson. Exatamente, tá? É um livro realmente bastante intuitivo. Bastante importante, tá? É um livro realmente que está ajudando muitas pessoas, tá? Olha só. É um livro fenomenal, tá? É um livro, assim, que é de ajuda, tá? Pra todas as pessoas, tá? É um livro, assim, que não tem, é... Vamos falar assim. Não tem valor, assim. Ah, o livro é muito caro, não. Tá? São realmente conselhos ali por um preço acessível, tá? Um preço acessível pra todas as pessoas ali. Tá? Tá? É. Tá?